O Coração do Homem Jesus poderoso, Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa E Deus dê saúde a toda a sua família Hoje é dia 17 de julho de 2024, quarta-feira Bom dia minha pretinha Bom dia meu pastor, bom dia meu amor, bom dia Família pão da vida, essa família abençoada Essa família que tem a certeza, que sabe, se você é o nosso Deus, não somos nada Um dia maravilhoso para todas vocês Beijinho do nosso pastor e de todos que fazem a família pão da vida Bom dia, bom dia viu pastor Bom dia, nós vamos aproveitar amor e vamos lembrar os irmãos que hoje é quarta-feira Mas hoje não tem culto na igreja sede da pão da vida Pastor, por quê? Não tem hoje o culto da quarta-feira profética, nem de amanhã o culto de ensino Porque está acontecendo em Mossoró um grande evento evangélico intitulado Sal e Luz Onde vem muitas pessoas do mundo gospel louvar, adorar a Deus Então nós resolvemos dar fogo para a igreja, para a igreja ir adorar Até eu e a pastora nós vamos Para o Sal e Luz Vai ser uma bênção, vai ser quarta, quinta, sexta e sábado Aí domingo tem dois cultos, volta ao normal Dois cultos, um começando quatro horas e outro sete horas Não é isso amor? Isso aí Meu amor, nós vamos falar hoje sobre tempo Nós já falamos em outras oportunidades O título da oração da manhã de hoje é O tempo do homem versus o tempo de Deus Pense no conflito Pense no conflito É essa a questão do tempo A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo de número 7 Os irmãos de Jesus estavam mandando Jesus sair e ir para Jerusalém Dizendo para Jesus Quem quer se amostrar ao mundo, sai logo, vai logo Resolvei logo E a palavra diz assim, João capítulo 7, a partir do versículo 5 Pois nem seus irmãos criam nele Acreditavam em Jesus Disse-lhes então Jesus, não é chegado o meu tempo Mas o vosso tempo sempre está pronto Nós vamos falar sobre isso hoje Porque isso é muito importante a gente falar sobre isso A questão do tempo Você sabe que o tempo às vezes sufoca Tem pessoas que estão esperando alguma solução Que clamam a Deus de uma maneira tremenda Pedindo a Deus provisão e providência Mas eu gosto de dizer Hoje eu falei, ontem eu falei no culto do Lamo Que o tempo de Deus é o tempo perfeito Quando José, filho de Jacó Foi vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo E José foi comprado por Potifar, que era o comandante-chefe do faraó O exército do faraó E o comandante levou José para a casa dele como escravo Para servir na casa dele E a mulher dele queria seduzir José Aquela história toda José fugiu Ela ficou com a capa E a capa serviu para acusar José José foi preso E dentro da prisão junto com José Tinha um copeiro e um padeiro Que serviam a cozinha de faraó Preste atenção E eles tiveram sonhos E José interpretou os sonhos E disse para o padeiro Você vai ser executado E disse para o copeiro Mas você volta a trabalhar para faraó E se cumpriu o que aconteceu O padeiro foi executado E o copeiro foi reconduzido Para ser o copeiro de faraó Só que José pede ao copeiro Dizendo Quando você estiver com o faraó Porque ele que dava vinho para o faraó Dava água Quando você estiver com o faraó Fale de mim Fale que eu sou inocente Estou preso aqui, inocente José estava no tempo dele Querendo que o copeiro ajudasse a ele Fazer as coisas acontecerem Só que se o copeiro tivesse feito Isso Que ele não fez Passou dois anos para ele Ser chamado para o faraó E o copeiro foi ousado Para dizer que na prisão Não tinha um homem Que interpretava sonhos Não foi assim? Isso Mas o copeiro não disse nada Não defendeu José Se o copeiro tivesse dito Amor José teria sido o que? Padeiro José tinha sido padeiro Mas só que o propósito de Deus Não era José ser padeiro Era José ser governador Então graças a Deus Que o tempo de José José queria pressa para sair da prisão Ele ficou mais dois anos Mas saiu da prisão Para governar o Egito Com grande poder e autoridade Ao ponto do faraó dizer Eu só serei maior do que você Quando eu estiver no trono Ou seja Ele fora do trono Até ele obedecer a José Aleluia Isso fala do tempo O tempo de Deus Na maior parte das vezes O ser humano quer fazer A sua própria vontade E receber as coisas No seu próprio tempo Mas o tempo de Deus Ele é diferente do nosso tempo Porque Deus é perfeito Em tudo aquilo que Ele faz Verdade Ele sabe quanto é melhor Quando está melhor Para nós recebermos Certas coisas na nossa vida Então nós devemos Simplesmente esperar Confiar Veja o que diz o Salmo 27 Versículo 14 Espera no Senhor Seja forte Coragem Espere no Senhor Está vendo a palavra dizendo Seja forte Espere no Senhor Fala duas vezes Nessas poucas palavras Espere no Senhor Seja forte Tenha coragem Espere no Senhor Veja aqui Gênesis capítulo 18 Versículo 14 Existe alguma coisa impossível Para o Senhor Na primavera Voltarei a você E Sara E Sara terá um filho Jesus e os dois anjos Na tenda de Abraão Veja aqui Gênesis 21 2 Sara engravidou E deu um filho a Abraão Em sua velhice Na época Fixada por Deus Em sua promessa Na época Aleluia Quer dizer Na época Que Deus Havia estabelecido Isaac chegou Aleluia Salmo 31 Versículo 15 O meu futuro Está nas tuas mãos Livra-me Dos meus inimigos E daqueles Que me perseguem Aleluia O meu futuro O meu futuro Está nas tuas mãos Veja o que o salmista Diz no salmo 37 Nos versículos 3 e 4 Confie no Senhor E faça o bem Assim você habitará Na terra E desfrutará A segurança Deleite no Senhor E ele atenderá Os desejos Do seu coração Você veja que a palavra Está dizendo Deleite-se no Senhor Aleluia Tenha prazer Em estar esperando Por Deus Veja o que diz O salmo 90 Versículo 4 De fato Mil anos Para ter São como o dia de ontem Que passou Com as horas da noite A palavra está dizendo O que? Que mil anos São para Deus Como o dia de ontem Deus é eterno Né? E nós temos que ter A convicção A certeza De que Deus Ele sabe O tempo certo Aleluia Para atender O nosso pedido Olha aqui o que diz Eclesiastes 18, 6 Por quanto há Uma hora certa E também Há maneira certa De agir Para cada situação O sofrimento De um homem No entanto Pesa muito Sobre ele Aleluia O sofrimento Que você tem Esperando acontecer Às vezes Questionando Deus Às vezes Buscando justificativas Buscando Resolver a situação É só sofrimento Para você Mas veja o que diz Isaías 40, 31 Mas aquele que espera No Senhor Renova suas forças Voam alto Como águias Corre e não Fique exausto Anda e não Se cansa Olha quem espera Em Deus Como vive Coisas maravilhosas Abacuque Capítulo 2 Versículo 3 Pois a visão Aguarda Um tempo Designado Ela fala Do fim E não falará Ainda que demore Espera Porque ela Certamente Virá E não Se atrasará Eita palavra Poderosa Galatas Capítulo 6 Versículo 9 E não nos cansemos De fazer o bem Pois no tempo próprio Colheremos E não Se não desanimarmos Eita glória Não desanime Tem gente que fala assim Não vou mais fazer o bem não Não vou nada Não vou ajudar nada Não mereço Isso aqui A palavra está dizendo Continue fazendo o bem Que no tempo certo Você será recompensado Efésios capítulo 2 Versículo 10 Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Para fazermos boas obras As quais Deus Preparou antes Para nós A participar As praticarmos Veja o que diz a palavra de Deus aqui Hebreus capítulo 6 Versículo 12 De modo que vocês Não se tornem negligentes Mas imitem aquele Que por meio da fé E da paciência Receba a herança prometida Está vendo? Vai receber aquilo Que Deus prometeu Aleluia Irmãos É muito importante A gente saber Que quando Deus fala Deus cumpre Deus não falha Eu sei que você Que está me assistindo aí Você talvez esteja dizendo Deus Essa palavra é para mim Porque eu ando muito Muito preocupado Porque até agora Deus não Não me dê o que eu peço Aleluia Não se preocupe No tempo certo Deus vai dar Só diga a Deus Senhor Que a minha espera Que o meu sofrimento A minha angústia Seja para a glória Do teu mundo Diga só isso Espere no Senhor Que o nosso Deus É fiel Vamos orar Irmãos Vamos orar Falando com Deus Pedindo a Deus Que nos dê Paciência E acima de tudo Convicção De que quem espera No Senhor Alcança o cumprimento Da promessa Ore comigo E com a pastora Jó Sanete Pai Ah Senhor Nós queremos agradecer Queremos Pai Agradecer Pelo teu amor Deus Pela tua bondade Pelos teus cuidados Pai Senhor Porque nós sabemos Deus Que são muitas As dúvidas Que as vezes Pairam sobre Nossas mentes Mas Pai Há uma certeza Há uma convicção Do teu poder Da tua lealdade Do quanto o Senhor É fiel Para cumprir As suas promessas A Deus Nos ensina A esperarmos Confiando Pai A esperarmos Pai Conscientes Deus De que o Senhor Tenha Coisa certa A ser feita Na vida De cada um De nós A esperarmos Pai Pela tua provisão Pela tua providência Pelos teus cuidados Por tudo que tu és Para cada um De nós Nos ajuda Paizinho querido Nos ajuda Pai A suportarmos Esse tempo De espera Com a certeza Que o Senhor Está cuidando De tudo Especialmente Aqueles Pai Que ficam Sofrendo Com as suas Enfermidades Esperando a cura Aqueles Pai Que ficam Sofrendo Vendo a mesa Vazia Vendo os seus Celeiros vazios Que possam Deus dizer Como Abacu Que disse Ainda Que a figueira Não floresça Ainda que não haja Fruto na vide Mesmo assim Te louvarei Te adorarei Pai Ensina o teu povo A esperar Ensina o teu povo A saber Que tu és Deus Deus poderoso Deus que tudo pode Deus que tem Deus Para cada um De nós Milagres Maravilhas E coisas Maravilhosas Abençoa o teu povo Deus Poderosamente Torna a mesa Farta Alimenta Senhor A família Cuida Deus Daqueles Que esperam Em ti Pois Somente O teu amor Deus É capaz De nos fazer Esperar Cheio de esperança De confiança E da certeza Que tu és Deus Em nossas vidas Abençoa Deus E recompensa Nossas moderadoras Moderadores Nossos pastores E pastoras Obreiros E obreiras Abençoa Deus Com grande poder Os teus filhinhos E filhinhas Pai querido Que fazem a tua obra Junto conosco Que nos ajudam Deus Com seu amor Com seus nismos E ofertas Abençoa os que tem Votos e propósitos Para que alcance Aquilo que estão pedindo Ao Senhor Abençoa os que oram Por esta obra E os que pedem A oportunidade Para ajudá-la É isso Meu Deus Que nós pedimos E agradecemos No santo E poderoso Nome de Jesus Cristo Nos abençoa Poderosamente Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Um abraço Cheio do Espírito Santo Inscreva-se Os nomes Adorar a Deus E nós vamos adorar Com eles Te vejo lá Beijo Deus abençoe Música A clínica de reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró Um espaço dedicado A recuperação e bem estar de pessoas que vivem em situação de rua Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados Nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores Garantindo conforto e organização para todos os residentes Para momento de lazer e atividade física A Casa do Pai possui uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva Incentivando um estilo de vida saudável e ativo Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal Temos uma área de plantio e três galpões Destinados a cursos profissionalizantes Para preparar os internos para um futuro melhor A saúde é prioridade Disponibilizaremos gabinete odontológico Salas para atendimento médico E uma enfermaria completa para cuidar do bem estar dos residentes Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai Estamos comprometidos com a recuperação e transformação Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família para pertencer A Igreja do Amor A Igreja do Amor A Igreja do Amor A Igreja do Amor